Estou plenamente convencido de que, a menos que a propriedade privada seja completamente abolida, não é possível haver distribuição justa de bens e nem a humanidade pode ser governada adequadamente. A qualquer um, nada agrada tanto quanto as suas próprias opiniões. Sê o que quiseres, mas procura sê-lo totalmente. Um homem derrubado por um adversário pode levantar-se outra vez. Um homem derrubado pela conformidade fica para sempre no chão. A prosperidade ou a ruína de um Estado depende da moralidade de seus governantes. Não se sinta constrangido por seus erros. Nada pode nos ensinar tanto quanto compreendê-los. Este é um dos melhores caminhos para se educar. Prefira sempre necessitar menos a possuir mais. Todo ideal vive dentro de você. Assim como todo obstáculo no caminho deste ideal também vive. Você é possuidor de todo o material a partir do qual há de criar sua figura ideal. A dor é mais violenta e mais duradoura porque surge antes do prazer e, quando morre, o prazer morre com ela. Não há ninguém que não seja atraído pela virtude e pelo respeito. Mantenha-te primeiro em paz e, então, poderás conduzir os outros à paz. Tem, portanto, em primeiro lugar um zelo por ti. A mais grave das faltas é não ter consciência de falta alguma. Os erros deixam de ser perigosos quando é permitido contradizê-los livremente. O que é mais grave o início da vida é mais errada.